Jogar do céu aqui, mano. Acho que pode ser A também. Um quadrado, Reina. O cara meteu um Odin, viado. Posso? Acho que não. Odin aqui. É, tô de Odin ali. Nossa, dei um Acer aqui. Sabe por que... Rouba, 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 rouba. Tem um Acer com um espetinho, sabe? Acabou. Sabe por que eu fechei a live. Ah, você deveria ter visto as suas faces. Cara, eu tô vivo, pô. Deu um Acer.